Bom dia, queridos! Grazi Bittencourt do canal Homem-Flor e hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia da inauguração do projeto Homem-Flor. A primeira parte, o comecinho dele. O que seria o projeto Homem-Flor? Bom, como começou, como surgiu a ideia do projeto Homem-Flor? Há quatro anos atrás, nasceu a minha bonequinha, a minha paixão, a minha inspiração. O maior amor da minha vida, a Isabela. Minha bonequinha, que algumas já viram em fotos no Instagram, outras já viram aqui em vídeo. É uma criança, eu me sinto uma das pessoas mais abençoadas do mundo, porque ela veio exatamente do jeito que eu queria. Linda, dengosa, amorosa. Ah, bom, enfim, sou mãe coruja e não vou ficar falando dela, porque senão sou suspeita, né? E eu comecei uma busca interna pra me realizar profissionalmente, mas ao mesmo tempo, tê-la muito perto de mim, muito próximo de mim, poder curtir a maternidade do jeito que eu sempre sonhei. E isso ficou, sabe aquela coisa que fica ali, como, 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 como? Tentei, sou fonoaudióloga, especialista em voz, em disfagia, acupuntura, mas, como todo profissional na área de saúde sabe, ser profissional na área de saúde no Brasil não é fácil. É um desafio. Se eu queria ganhar um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de retorno financeiro, a qualidade de vida despencava gritantemente. Era aquela coisa de, quando eu me formei, sair pra trabalhar às sete do manhã, chegar em casa 8, 9 horas da noite, quando eu chegava 8, 9 horas, que já teve o dia de eu chegar 10, 11. Então, eu falei assim, gente, como é que eu vou criar a minha filha com qualidade, com tempo de qualidade, ter ela perto de mim, passar os conceitos que eu quero, educá-la da maneira que eu acho melhor, num ritmo de vida maluco desse. Trabalhei muito de final de semana, de virar, de não namorar, de não ter tempo pra amigo, enfim, mas isso é passado. E aí eu fiquei naquela, né, como, 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 como... E no ano passado, eu iniciei um processo de coaching, que eu super indico pra todo mundo. E nesse processo de coaching, muitas fichas me caíram. Na verdade, foram alguns orelhões. E algumas decisões foram tomadas, decisões muito importantes na minha vida. E tudo começou, e o projeto Homem-Flor começou a ser desenhado em agosto, final de julho, agosto do ano passado. Que consiste num trabalho inicialmente realizado em casa, sim, eu trabalho em casa, com as minhas plantas. Estou construindo tijolo por tijolo, eu mesma, e eu me orgulho muito disso. Tenho apoio de algumas pessoas muito especiais na minha vida, que é o meu marido, o meu namorido, Cláudio. A minha família de uma maneira geral. Deus, que me dá força, que me abençoa, e que a cada dia traz uma novidade mais incrível que a outra pra mim. Então eu me sinto uma pessoa muito, muito privilegiada. Eu sou muito grata por viver tudo isso. E aí eu pensei assim, não, está na hora de inaugurar. Eu coloquei uma data, essa data está antecipada. E o primeiro passo é montar uma lojinha de venda de suculentas, e cactos, e rosas do deserto, e materiais de apoio para o cultivo no Facebook. Então eu estou inaugurando hoje um grupo no Facebook, chamado Homem-Flor também, para venda de mudas de suculentas e artigos, acessórios para o cultivo delas. Então, esse é o primeiro degrau. Eu estou sempre olhando para lá, porque a minha meta está lá. Eu quero muitas coisas, e essas coisas estão sendo construídas aos poucos. Nada disso existiria sem vocês, que me apoiam, que são extremamente carinhosos. O retorno de vocês é maravilhoso, maravilhoso aqui no YouTube. É muito gostoso compartilhar as coisas que eu aprendo, e que eu pesquiso, e que eu busco com vocês, e receber o retorno de vocês. É muito gostoso. Às vezes eu me vejo rindo sozinha. É muito mágico. É uma relação à distância, mas ao mesmo tempo próxima. Então, é essa novidade. Lá eu já coloquei no álbum de vendas as plantas disponíveis com os códigos. Então, para vocês cotarem os preços, me mandem mensagem no inbox com o código, e aí eu respondo para cada um de vocês. Eu moro em São Paulo. Para o pessoal aqui de São Paulo, se quiser economizar o frete, é possível retirar pessoalmente. A gente marca um local de encontro, aqui na região da Lapa. E é isso. É mais um degrau que eu subi com a minha fé, com as bênçãos de Deus, e com o apoio de alguns amigos, os meus familiares. Uma amiga muito especial que me deu os dois braços, as duas pernas, as costas. É a Alice. Li, super beijo especial para você. Você tem sido meu braço direito e esquerdo. você sabe disso. Quero sempre trazer novidades. Quero ouvir a opinião de vocês. O grupo no Facebook não será um grupo exclusivamente de vendas, é claro, eu jamais faria isso. Vai ser um grupo para a gente compartilhar ideias, para a gente compartilhar as fotos das nossas meninas, para a gente tirar dúvidas, para a gente interagir e ficar um pouquinho ainda mais próximo. Então, eu espero muito que vocês curtam o grupo, que vocês entrem no grupo, que vocês compartilhem as ideias comigo, que vocês me deem sugestões, que vocês me digam o que vocês mais gostam de ver. mais um meio de comunicação. Combinado? Vou deixar aqui no link do vídeo o endereço do grupo para vocês procurarem e entrarem. Na pesquisa ele já vai aparecer. E eu espero vocês lá. Obrigada a todos os inscritos. Ah, e tem mais uma novidade. Estamos muito próximos dos mil inscritos. Eu estou fazendo esse vídeo hoje, dia 31 de março, ele vai ao ar amanhã, dia 1º de abril, e ainda hoje nós ainda não temos mil inscritos. Estamos muito pertinho dos mil inscritos. Vai ter sorteio, claro. Eu vou lançar o vídeo do sorteio. E eu espero vocês participando, espero vocês interagindo, que é muito gostoso. Combinado? Para quem está chegando hoje, seja muito bem-vindo ao grupo, seja muito bem-vindo ao canal Homem e Flor. Se gostou do vídeo, dê um joinha para o vídeo, se inscreva aqui no canal, compartilhe nas redes sociais, me ajude a fazer o canal crescer. Combinado, gente? Um grande beijo no fundo do coração. Obrigada por todo o apoio, obrigada por todo o carinho, e até o próximo. Tchau!